É um nome muito bem escolhido e premonitório, porque é um nome de um dos mais famosos pintores romanos da antiguidade, era o pintor Apelos, tem umas histórias bem divertidas. O Apelos, Espanca, também foi um pintor bastante bonzinho, fez algumas exposições até individuais. Portanto, filho de quem era também, não é? Exatamente, o pai também era assim mesmo, muito artístico, sim, sim mesmo. E qual era a escola de arte? Os modernistas, isto é a geração onde rebentam os almadas, essa gente toda que nós sabemos, e ele também lhe deu assim umas... Pinceladas. Umas pinceladas, não no Almada, penso eu, mas deu-lhe umas pinceladas. Teve, como eu dizia, exposições e tudo, até que se decidiu pela carreira militar. Ele alista-se, ele apelos, não é? Na Marinha e depois foi também aviador, tinha assim uma vida cheia de aventuras, é verdade. Por causa disso, ele passava muito tempo fora, lá nas missões, esteve em Angola, esteve no Brasil, esteve a cima da arte de cima. Está sempre com a cabeça no ar, dizia-se a família. Sempre, este apelos. Sempre, este apelos. Com manto, está apelos. Gente.